Nós finalmente sabemos como será o novo uniforme do Batman nesse novo filme. O teste de câmera no estilo demolidor nos deu nosso primeiro olhado oficial na roupa, e é um divisor de águas, para dizer o mínimo. Entretanto, é seguro dizer que o Batman de Robert Pattinson vai ser bem diferente das versões anteriores do Justiceiro Mascarado. Com isso dito, de acordo com notícias, a roupa que nós vimos é apenas um protótipo e o Pattinson vai ganhar um traje bem melhor em algum momento desse filme. Com o que essa roupa se parece e quais foram as inspirações para o Bat-Traje? Bem, vamos falar disso e muito mais. O teste com a câmera vermelha revelou as primeiras imagens do novo Bat-Traje, mas é claro que isso não era o suficiente para os fãs que queriam ver o uniforme completo. Bem, parece que hoje em dia em todos os filmes grandes não é fácil esconder nada. Logo depois daquele teste de câmera, um paparazzi veio nos salvar e conseguiu nos dar o visual completo da roupa durante as filmagens na cidade de Glasgow. E, como é normal com as fotos dos sets, a internet ficou maluca. Algumas pessoas amaram o traje, outras odiaram, mas a maioria está em algum ponto entre esses dois extremos. Nós sabemos que as opiniões vão mudar ainda mil vezes antes da data de lançamento. E independente de como nos sentimos sobre o traje, sabemos que todos iremos comprar ingressos para ver o novo filme do Batman. De todo modo, o traje vai parecer muito melhor nas telonas. Tirando o fato de que algumas coisas vão ser ajustadas com efeitos especiais, precisamos lembrar que as fotos dos paparazzis não são oficiais. Mas não sabemos o que as câmeras de filmagem estão capturando. Fotos G7 não são o produto final e, nas telonas, veremos o que o diretor queria nos mostrar. Traje com a iluminação certa, com a correção de cores e tudo de complicado que existe em fazer um filme decente. Além disso, de acordo com notícias, o traje visto nas fotos dos set seria apenas um protótipo. O que faz sentido, já que vários filmes do Batman tiveram vários trajes. Até mesmo o Affleck teve quatro? Mas pelo menos essa roupa não possui nenhum Batman Milos. Então, se você não gostou desse traje, lembre-se de que poderia ter sido bem pior. Considerando o fato de que o Matt Reeves está planejando uma trilogia, é óbvio que veremos várias versões do bat-traje ao longo desses novos filmes. De acordo com notícias, esse filme se passa dois anos depois do Batman ter se tornado um vigilante. Então, faz sentido que seu primeiro traje não esteja perfeito. Até porque, nesse mundo ficcional, Bruce Wayne não tem ideia de como seu traje deve ficar no final. Então, ele descobrirá isso sozinho. A roupa deve ser feita de várias partes e materiais, que é o que o Batman vai descobrir como funciona para seu estilo de luta antes de fazer um upgrade para uma roupa bem melhor. Em vários filmes de heróis, a roupa inicial parece bem... barata. Então, é normal que o mesmo aconteça em Batman. Olhando o traje ao todo, a roupa parece misturar elementos dos jogos de Batman Arkham e de Batman Ano Zero. No entanto, parece que Matt Reeves se inspirou bem em Batman Amaldiçoado, vendo o novo traje ao lado da arte de Lieber Merho, você definitivamente pode ver similaridades. Já que o traje inicial tem armadura corporal, o upgrade deve seguir um caminho de uma armadura metalizada, se parecendo com a roupa de Batman Amaldiçoado. Eu estou de boa com isso. Aquela roupa é muito da hora e vai casar com o estilo mais realista que Riggs quer, ainda que aquela série de 2018 tenha várias coisas sobrenaturais. Considerando a proteção pesada do protótipo, é possível que tenhamos uma roupa tecnológica, como em Batman Arkham Knight. Porém, seria o ideal se a roupa super tecnológica fosse a última da trilogia, já que no primeiro parece ser demais. Vai ser melhor se a primeira for parecida com a de Batman Arkham Origins, que é o meu preferido. Mas, considerando que o Matt Reeves fez macacos em cavalos parecerem incríveis nos filmes de Planeta dos Macacos, tenho certeza que ele não vai nos desapontar com o design final do bate-tragem. Agora, sobre o traje de verdade, bem, é claramente diferente de tudo que já vimos em outros filmes. Ele é diferente de algo mais levado para os quadrinhos, como vimos no Ben Affleck, mas pelo menos a armadura de metal é uma boa mudança dos trajes de borracha preta que estamos acostumados. Mesmo com a máscara de couro recebendo bastante crítica dos fãs, fica claro que é uma nova máscara, que me lembra um tanto a máscara de Gotham by Gaslight, especialmente com a gola levantada. O problema com os bate-trajes anteriores sempre foi o pescoço. Você lembra de quando Michael Keaton tinha que virar o seu corpo inteiro só para mover a cabeça? Bem, parece que os designers desse novo traje acharam uma solução muito elegante com um colarinho. Enquanto muitos fãs se preocupam com a máscara de couro, eu estou bem mais interessado nos olhos. Nas fotos do set, vemos que o Batman tem uma espécie de óculos cobrindo seus olhos. É mais que provável que esses óculos sejam para proteger os dublês das chuvas pesadas de Glasgow. Esses óculos provavelmente serão removidos com CGI na pós-produção. Mesmo assim, talvez esses óculos sejam parte do filme já finalizado e nós finalmente teremos os olhos brilhantes dos quadrinhos. Nós tivemos olhos brilhantes tanto no Cavaleiro das Trevas quanto em Batman vs Superman. Com esse novo traje, é possível que o Batman tenha algum tipo de visão detetive, como nos jogos de Arkham, e os olhos vão brilhar em algumas partes dos filmes. Considerando o fato de que Matt Reeves está indo para o lado de detetive sombrio com essa história, faria sentido se o Batman fosse mostrado como o melhor detetive do mundo e ele usasse algum tipo de tela em sua máscara que permitiria analisar evidências e tudo mais. Algo que também é importante são as manópolis. Normalmente o Batman usa luvas pretas que cobrem um antebraço, com três lâminas garras em cada braço. Entretanto, esse novo traje leva as manópolis em um outro sentido. Temos cinco dardos para cada manopla. É possível que o novo Batman use dardos como armas, mas eu acredito que existem razões bem mais práticas para isso. É bem possível que esses dardos sejam munição para bate-garra, significando que os dardos seriam os ganchos. Nós podemos ver que tem um coldre amarrado na coxa do Batman. Eu acho que esse coldre carrega a bate-garra. Bem, eu espero isso, porque eu realmente não quero que o Batman use uma arma, já que, você sabe, Batman não usa armas e o Batman não mata. Os coldres nas coxas conseguem lembrar do bate-traje de Thomas Wayne em Flashpoint. Também parece que o Batman não vai ter três lâminas em sua manopla. E, no lugar disso, vamos ter tiras de couro. Com sorte, o traje com upgrade voltará a ter as clássicas lâminas nos braços, já que não apenas parecem muito legais, mas também é uma razão útil para elas. Muita gente tem feito especulações sobre o novo bate-símbolo. Ainda que pareça o símbolo clássico, ele é bem estilizado e diferente do que já vimos antes. Fãs acreditam que o símbolo lembra peças de armas, e as especulações são de que o metal do símbolo foi feito da arma que matou os pais de Bruce Wayne, que é o que aconteceu na Detective Comics nº 1000, onde Batman derreteu as armas de Joe Chill e forjou o metal em uma chave escondida atrás do bate-símbolo. É mais provável que, na verdade, o novo símbolo sejam dois batirãs, que o Batman pode puxar de seu peito e usar como armas de arremesso. Considerando o quão prática e tática essa nova roupa é, a ideia faz muito sentido. Enquanto o traje parece e se mostre bem realista, eu espero que o novo filme do Batman não seja tão realista quanto o de Christopher Nolan, trilogia do Cavaleiro das Trevas. Mesmo esses filmes tendo sido incríveis, nós já tivemos um tom realista e pé no chão do Batman. Está claro que tanto a Warner Bros. quanto o Ben Affleck se afastaram da versão do Universo DC, mas eu ainda espero que o Batman de Robert Pattinson exista em um mundo mais fantástico do que pé no chão, parecendo com a incrível Batman a série animado. Uma coisa que está claramente faltando no traje é a sua capa. Mas não se preocupe, não vamos ter um Batman sem capa. Nas filmagens testes nós podemos ver claramente a capa. Então o Batman ainda vai ter sua capa preta e clássica no filme. É bem mais provável que a capa seja adicionada com efeitos especiais depois. Andar de moto e de capa não é muito seguro. A capa pode acabar virando um paraquedas e uma certa velocidade vai puxar o dublê com força para fora da moto. Além disso, a última coisa que a equipe de produção precisa é que a capa prenda dentro das rodas, algo que poderia causar danos sérios ou pior. Nada de capa! Capas também podem ser engraçadas durante as filmagens, resultando em coisas estranhas. Então é apenas mais fácil adicioná-las na pós-produção. Não é a primeira vez que isso acontece em um filme de super-heróis. A capa de Batman também estava faltando nas gravações de Esquadrão Suicida, assim como em Batman vs Superman. A capa pode ser um verdadeiro incômodo, então é mais fácil colocá-la depois. Se pelo menos tudo fosse simples assim, com o bigode do Harry e Kevin em Liga da Justiça, bem, eu acho que é mais fácil colocar coisas CGI do que tirar. Mas quem sabe? Talvez não vejamos a capa do filme de verdade. Já que a roupa é tão tática, talvez quando o Batman esteja na moto a capa vai retrair na armadura. Vai ser bem único um filme do Batman que não se usa a capa sempre. Vai nos lembrar um pouco de Batman do futuro, que é a roupa favorita dos fãs. Então a capa fica para dentro durante os momentos de ação e sairá, permitindo que o Batman plane no ar ou apenas fique parado em um canto escuro com a capa em torno de si. Uma coisa que precisamos nos lembrar é de que a roupa não faz um filme. Claro, ajuda quando as roupas dos filmes de heróis parecem ótimas e bem feitas, mas no fim, as roupas não afetam a qualidade total do filme. O que realmente importa é a história e a maneira que ela é contada. Matt Reeves já conseguiu se provar como digno nos filmes de Planeta dos Macacos e suas ideias para fazer um Batman detetivo e sombrio, assim, são promissoras. Além disso, o elenco para esse filme está incrível. Enquanto alguns fãs ainda estão em dúvida sobre o Batman de Robert Pattinson, eu acredito que ele vai arrasar. Pattinson já se provou um excelente ator. Ele teve um longo caminho desde seus dias como vampiro brilhante e está se tornando os atores mais talentosos por aí. Ele é muito versátil e talentoso, pode se transformar completamente no papel onde está. Então eu acho que ele vai se dar bem. Não vamos esquecer que há pouco tempo atrás, os mesmos fãs estavam reclamando da explicação de Ben Affleck, que agora alguns até dizem que ele tem o melhor Batman do cinema. E ele realmente é ótimo. O mais importante para nós é ter um ótimo filme do Batman. E, com sorte, é isso que teremos com The Batman. Mas é claro, vai ajudar se o traje final ficar maneiro. E baseado no que vimos até agora, eu acredito que o traje final de The Batman vai ficar épico. O que você acha do novo uniforme? O que imagina para a segunda roupa do filme? Deixe a gente saber aí nos comentários e, se você gostou desse vídeo, nos mostra aquele carinho, dando like e se inscrevendo no Se Liga. Obrigado por assistir e até a próxima!